Então galera, esse vídeo é muito importante, então já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, beleza? Pra tá ajudando aí outras pessoas que tá com esse mesmo problema. Na verdade é todo mundo que tá com esse problema, né? É no caso, esse tal desse problema que não é um problema, tá bom? O que acontece? Eu terminei o evento e não ganhei o item. Ah, o evento acabou, eu completei o evento e também não ganhei o item. Galera, o evento só ser... o item, grande prêmio, tá? Pra deixar bem claro, o grande prêmio que é isso aqui, só seria distribuído depois que o evento acabar. Aí você fala, ah, mas o evento já acabou faz tempo e eu ainda não ganhei o item. Na verdade acho que já faz, o quê? Três dias que acabou o evento, hoje? E eu terminei o evento, o evento acabou e eu não ganhei ainda, tá bom? Então isso daí já é um problema, né? Só que não, galera, o que acontece? É que muita gente completou o evento. Eu acho que mais de um milhão de pessoas completaram o evento. O Roblox tá processando todos eles antes de estar distribuindo. Por quê? Ah, é tipo assim, pensa só. Ah, eu terminei o evento, não ganhei, mas um amigo meu também terminou o evento e ele ganhou. Por que eu não ganhei? É porque, galera, o Roblox tá processando todo mundo antes de estar distribuindo, beleza? Ele vai processar todo mundo pra estar distribuindo tudo de uma vez só, pra não ter esse problema, tá bom? Então, como vocês podem ver aqui, ó, eu tô usando o Roblox+, então o Roblox+, vai estar aparecendo. Então, essa opção aqui, ó, os proprietários. Então, se vocês querem um vídeo ensinando como estar utilizando o Roblox+, nessa nova versão, é só você estar comentando aí que eu faço um vídeo, beleza? Então, como vocês podem ver aqui, ó, né, eu vou estar atualizando a página pra não ficar bugando aqui. Então, eu vou vir aqui nos proprietários. E adivinha, galera, em proprietários só o Roblox tem o item, tá bom? Então, não se preocupe, ninguém ganhou o item ainda, então tá aqui, ó, quem tem o item é só o Roblox, tá bom? Então, na hora que o Roblox processar todos os ganhadores, aí ele vai estar distribuindo pra todo mundo de uma vez só, tá bom? Então, assim que isso acontecer, eu faço um vídeo mostrando pra vocês, ó, tá aqui, galera, terminei o evento, o item já tá na conta, então aí você já vai saber se você vai ter direito de ganhar. Bom, pra quem tem direito de ganhar o item, é quem completou o evento, quem coletou os 49 eggs, sem contar o do admin, do YouTube e o do desenvolvedor. Se você completou o evento, é... então você tem direito aí, beleza? É, aí vamos dizer, se você tá vendo esse vídeo depois que já recebeu o prêmio, no caso, eu recebi o prêmio e fiz o vídeo, e você não ganhou, porque você não tem direito de ganhar, tá bom? Então, você esqueceu de pegar um egg, eu não sei o que você fez, mas se você não ganhou, é porque você não tem direito mesmo, então você acabou esquecendo de pegar algum egg, tá bom? Então, não fique com raiva, contem aí quantos egg você tem no inventário, beleza? Porque se você não ganhou o grande prêmio, é porque você não tem direito mesmo, porque você esqueceu de pegar algum egg, tá bom? Então, vou falar pra vocês de novo, galera, ninguém ganhou o grande prêmio ainda, só o Roblox. Então, não se preocupe, porque ninguém tem o egg ainda, só o Roblox mesmo. Então, é só você tá esperando o Roblox processar, pode demorar um, dois dias, uma semana, certo? Mas, se você completou o evento, você vai ter direito aí, de estar ganhando esse grande prêmio, que esse grande prêmio aqui, galera, ele é diferente, ó, vou tirar dúvida de muita gente, se ele vai ficar um egg cobrindo a cabeça, ou se vai ser aqueles eggs que ficam em cima. Então, é só, galera, ele vai ficar um egg que fica em cima, como vocês podem ver, porque ele é o grande prêmio. Todos os eggs lançados até hoje tinham um egg desse jeito. Então, tirando as suas dúvidas, ele não vai cobrir a cabeça e vai ficar assim, ó, como vocês podem ver, muito top, né? É um egg especial, né, galera? É um grande prêmio também. Então, lembrando pra você, ninguém ganhou o egg a não ser o Roblox, tá bom? Então, eu não sei se tem alguém no YouTube que já fez vídeo desse, falando o porquê que não ganhou. Então, por favor, galera, deixa like, se inscreva no canal, aciona o sininho, comenta aí que é muito importante. O YouTube recomendar pras outras pessoas que tá com dúvida porquê que não ganhou, tá bom? Então, ninguém ganhou ainda o grande prêmio. A hora que o Roblox processar todos os ganhadores, aí ele vai tá distribuindo todo de uma vez só, tá, galera? Aí você vai tá ganhando. Aí eu faço um vídeo mostrando, né, que eu ganhei o item pra você saber que o item já tá no seu inventário, se você tiver direito, né? Se você completou o evento, tá bom? Então, é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas. E lembrando, galera, se vocês querem um vídeo ensinando como está configurando o Roblox mais, como está utilizando, deixem aí, porque ele tá numa nova versão e tá diferente. Então, eu posso ensinar aí pra vocês a como está configurando aí, tá bom? Então, é isso aí, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês quiserem me ajudar, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aí. Então, eu vou ficando por aqui. Nós vamos até no próximo vídeo.